Fala galera do YouTube, sejam bem vindos no canal mais uma vez Já se inscreve aí no canal, deixa o seu like, você que não é inscrito Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo E assim você ir aprendendo aí várias técnicas de eletrônica e outras coisas mais Que eu vou trazendo aí no canal pra ajudar você E hoje eu vou trazer um super vídeo aqui Pra ensinar você como ligar esse transformador aqui Esse transformador de três fios Vermelho, preto, vermelho Mas desde já agradeço a você que é inscrito Agradeço a sua preferência aí no canal Continue assistindo aí os vídeos E também divulgar aí pra seus amigos, suas amigas Pra que possamos juntos ir aprendendo e um ajudando o outro Aí me ajuda aí Se inscreve no canal, deixa o seu like E eu deixo um link aí na descrição Você clica no link pra você aprender mais sobre eletrônica Você vai ver como é fácil, como é rápido Você vai aprender mais sobre eletro e eletrônica Então é isso aí Vamos lá pro vídeo Vamos aprender como instalar então esse transformador Seguinte galera Ele tem três fios aqui de saída Como vocês podem ver Aí Ele é 12 mais 12 A voltagem dele Eu não vou medir porque não é necessário Pra quem conhece eletrônica já sabe Que esse tipo de transformador Ligado aqui nesse circuito de um receptor Ele só pode Alimentar 12 volts Porque se alimentar mais do que isso Pode danificar o aparelho Em receptores mais antigos Eu lembro que tinha um 18 mais 18 Mas é raro, não tem mais não A maioria é 12 9 volts E esse é 12 mais 12 Então os três fios desse lado Do lado de saída Que é a saída do receptor Vem aqui pra placa Como vocês podem ver Vem aqui Ligado aqui na placa Através desse encaixinho Beleza? Aí vamos pros outros fios Esse aqui Que é o primeiro fio preto Aqui do Primeiro fio preto de entrada Ele tá indo aqui Pra uma tomada extra Que esse receptor tem Vou até mostrando aqui pra vocês Vou virar um pouquinho O que fica melhor pra vocês ver Pronto aí Pronto aí É uma tomadinha extra Que o receptor tem Porque aí Com essa tomada extra Você pode Conectar ali Naquela tomada Outros aparelhos Conjugados Que eles vão ser alimentados Também por essa fonte Sendo que Na parte da saída Da entrada A saída é aqui Os três fios Certinho Aí já Identificamos Identificamos O ponto de raio preto Esse primeiro fio Aí aqui O segundo fio É esse vermelho O fio vermelho Ele vem pra aqui Aqui é a tensão 110 ou 220 volts Vou mostrar mais uma vez Ali a parte de trás E você vai ver Que essa parte de baixo Ela é 220 E esse aparelho Tá ligado 220 Vamos ver aqui Focar aqui Direitinho Pra vocês verem Beleza Sendo que Além dessa parte 220 Ele tem também Essa outra partezinha Aqui Opa Mostrar aqui Direitinho Pra vocês verem Além do Debaixo Onde tá ligado O fio 220 E o primeiro De cima Seria 110 Como aqui A gente não usa 110 É só 220 Porque estamos no nordeste Então Ele tá ligado só Em 220 Se fosse pra ligar Se fosse pra ligar Em 110 Aí você ia usar Aqui Esse fiozinho marrom Que foi até Eliminado Aqui Esse fiozinho marrom Aqui Aqui tem um fiozinho marrom Que é o do meio Aqui No transformador Aí Esse fiozinho Ele ia Pra alimentar Aqui 110 Volts Beleza Então Tá ligado Isso significa Que tá ligado Em 220 Volts Aí vamos lá Dando continuidade Daqui Da tensão Ainda A parte do meio Tem outro fio Ligado Esse fiozinho Vermelho Que tá alimentando Ali embaixo O fusível Nessa parte Debaixo Aqui O fio Vermelho Ele tá alimentando O fusível Embaixo Ele vai direto Pro fusível E ele sai daqui Também da tensão Na parte do meio No pino do meio Beleza Vou mostrar pra vocês O fiozinho aqui É nessa caixinha Aqui O fio Tá até sem o fio Mas é aqui Onde a gente Coloca o fio Beleza Tem um não Aqui embaixo Também É porque é um pouco Inergível Gosto pra vocês Verem aí O fio de proteção Beleza Então Continuando aqui Daqui Da tensão Vem pra o fusível E do fusível Sai Vamos lá Vamos lá pro fusível Sai Um Pra aqui Essa tensão aqui Que vem pra dentro Do receptor Esse plug aqui Que essa é a tensão de alta Ela vem por aqui Alimentado por esse automático Aqui Essa tensão de alta Ela vem Com Um Diretamente pro fusível Um fio vermelho E esse outro fio Amarelo Vem diretamente aqui Pra tomada extra Pra alimentar também A tomada extra E agora falta só A tomada Essa aqui Né A tomada que vai na energia Direto na tomada Da parede Essa tomada Galera Ela sai daqui Sai Uma Uma pernazinha Vem de fusível Que é essa Vem de fusível E a outra Da tomada extra Que é essa aqui Da tomada extra Aí aqui Ele já tá saindo pronto Deixa eu mostrar pra vocês Fusível Tomada extra Esse nozinho É porque quando Puxar ela ali Quando eu puxar ela aqui Aí vai travar aqui E não vai ficar forçando Pra poder se arrancar aqui Né Isso aí Com um suporte aqui Pra Poder Evitar Que o cabo Se rompa Né Então é isso aí Galera Simples Fácil Rápido Como eu até Tinha prometido Pra vocês Mostrar um circuito Mostrar esse transformador Eu já fiz um vídeo Mostrando esse transformador Mas foi Só Mostrando como ele Era instalado Mas não mostrei Na prática Agora eu já estou mostrando Aqui na prática Ele já está lá Dentro do circuito Beleza E aí Já tudo prontinho Aqui ó Pronto galera Tudo explicado O meu funcionamento Aí eu coloquei Ele aqui na tomada Na tomada Na tomada Pra ligar ele Pra vocês verem Outro dia Eu fiz um vídeo Sobre um receptor E um dos inscritos Perguntou Disse que queria ver O receptor ligado Então Sempre que eu fizer Vou ligar Porque aí você vê Que realmente funciona Tudo instalado Zinho E tal Tudo certinho Coloquei O fusivo Aqui ó Que faltava Ó Certinho Coloquei o fusivo Agora aqui Nessa parte Aí ficou Tudo prontinho Beleza Agora vamos ligar Aqui pra gente ver Se funciona mesmo Certinho Então Já está na tomada Já está mostrando Até a identificação Aqui Eu vou ligar Ele aqui Pra gente ver Opa Tá funcionando Perfeitamente Ó Até mudar Aqui de canal Pra vocês verem Funcionando Mudando de canal Desliga Liga Beleza Então Esse foi um vídeo Mostrando Como Estelar Esse transformador De três fios Um circuito Aqui De um receptor Funcionou Perfeitamente E é isso Galera Se inscreva aí No canal Deixe o seu like Ative as notificações Comente aí Participe Do canal Seus comentários São muitos Bem vindos E Terei maior prazer Em responder E prometo Responder Todos os comentários Um abraço Até o próximo vídeo Valeu galera Tchau 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 Tchau